Sabe quando você conhece uma pessoa e ela se torna parte de sua vida como se nunca tivesse sido diferente? Assim foi você, Rafaela. Você entrou em nossas vidas, tornou-se parte de nossa família como se sempre o fosse. Seu jeito todo especial de ser conquistou a todos. Descobrimos em você uma guerreira que não foge da luta, que busca com garra e perseverança realizar seus sonhos e desejos. Enfrenta todos os obstáculos com um sorriso imenso, fazendo deles impulsos para alçar voos mais altos. Quem a conhece, Rafaela, sabe que conviver com você é um privilégio. É ter a certeza de ter uma amiga, uma confidente, um amparo, uma palavra de conforto quando necessitar. Pois você está sempre presente, lado a lado, em qualquer situação. Tudo o que você se propõe a fazer, faz e faz com seriedade, capricho, determinação, comprometimento e competência. E isso se sobressai, se intensifica ainda mais quando se trata da dança. Porque a dança é sua vida, a dança é seu destino, é seu viver. A dança deixa você com um brilho no olhar, com um sorriso que ilumina a todos que estão ao seu lado e o ambiente em que se encontra. A dança põe seu coração à mostra. A felicidade de fazer o que gosta faz com que cada gesto, cada palavra, cada coreografia, cada música, seja sentida, seja dançada com paixão e amor. Faz despertar em você o desejo de passar todo o sentimento para suas alunas, suas colegas, seu público. Isso a faz muito especial, um ser humano iluminado, com respeito profundo por todos, sem egoísmo, desejando que todos brilhem, se divirtam, vivam. Através da dança, você procura levar cada mulher a descobrir o poder e a força infinita que possui dentro de si e assim consiga transformar sua história. O momento maravilhoso que está vivendo hoje é o reconhecimento de seu amor pela dança e pelo profissionalismo que ela dedica. Você merece cada homenagem, cada aplauso, pois você não é super-estar apenas na dança, você é super-estar na vida. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Parabéns! Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amamos muito você e nosso orgulho não tem fim. Amém. Amém.